Pode soltar a coleira nas cadelas, quem tá na pista é o Pitbull, DJ Pavanello O nome dele tu já sabe, todo mundo já conhece, DJ Vitinho, Vitinho MS Oi, vira agora pra parede que hoje eu vou te macetar Vira agora pra parede que hoje eu vou te macetar Vira agora pra parede que hoje eu vou te macetar Vira agora pra parede que hoje eu vou te macetar Eu viro a cara pra parede e tu vem me macetar Eu viro a cara pra parede e tu vem me macetar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Eu viro a cara pra parede e tu vem me macetar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Vira agora pra parede que hoje eu vou te macetar Vira agora pra parede que hoje eu vou te macetar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Deixei jeito no embalo, não para que eu vou gozar Pode soltar a coleira nas cadelas Quem tá na pista é o Pitbull, DJ Pavanela O nome dele tu já sabe, todo mundo já conhece DJ Vitinho, Vitinho MS E aí